Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pag. Meu Pag, é, você pode alterar os limites nas redes sociais. Pode? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, não é de hoje que eu falo da segurança em usar o cartão Pag. Muitas ondas de golpes espalhadas nas redes sociais a todo vapor. Hoje soltamos um vídeo falando do Nubank, golpe envolvendo Nubank, golpes envolvendo Itaú, golpes envolvendo outros bancos digitais, outros bancos tradicionais e agora envolvendo o Pag mais uma vez. Muitos e-mails chegando para mim, Leandro, eu estou recebendo e-mail de pessoas que possivelmente têm meus dados falando sobre limite. Por último, recebi um e-mail de um inscrito e membro do canal, o Arlando, que ele recebeu uma ligação referente ao cartão Pag, sendo eles do Pag, supostamente do Pag, né? E falando assim, telefone para ele. Orlando, nós temos aqui uma possibilidade de aumentar o seu limite e gostaríamos de saber se você quer. E ele disse que sim, eles falaram o CPF dele, o nome completo dele, tudo, tinham todos os dados dele, né? E aí ele falou assim, o bandido supostamente falou que mandaria um link para o e-mail dele para ele clicar nesse link. Ele disse que não. E aí os bandidos chamam ele de velho, né? Portanto, vocês estão vendo aí que a galera está atuando a todo vapor, dando golpes à revelia, tá? E o que eu peço para vocês tomarem cuidado. Mantenha o cartão bloqueado caso você não use, tá? E quando usar, bloqueia, arrasta o cadeadinho e deixa bloqueado temporariamente, tá? Vai usar, desbloqueia novamente para poder usar. Não passe, em hipótese alguma, tá? Não passe, em hipótese alguma, o número, o CVV, que é o código de segurança do cartão, para ninguém. Pode ser funcionário do PAG, pode ser quem seja. Não passe nenhuma informação sua do cartão para nenhum atendente, supostamente atendente, tá? Este cartão é um cartão internacional da bandeira Mastercard, não tem anuidade nenhuma e tem uma das menores taxas aí de crédito, né? Para se usar. Então, você vai fazer uma compra internacional, tem a taxa PTEX baixíssima. Então, você pode usar tranquilamente esse cartão também como um cartão de crédito, né? Fora do Brasil, tá? Se tem o cartão de débito, ok, também pode usar. Mas ele é um cartão de crédito, esse daqui, internacional, pela bandeira Mastercard. Não cobra anuidade nenhuma e tem todos os benefícios da bandeira Mastercard internacional, tá? E aí, no caso, quando a pessoa liga falando para você passar o número do cartão, você não faça isso, tá? O PAG não entra em contato com ninguém para pedir número de cartão. O PAG não entra em contato com você para passar o código de segurança do cartão, tá? O PAG não vai ligar para você para aumentar o seu limite. Uma porquê? O limite você altera no próprio aplicativo. Você vai lá em meus cartões, aumentar limite, fale o motivo que quer o aumento no próprio aplicativo e instantaneamente é aprovado ou não o seu novo limite pelo cartão PAG, tá? Quando alguém entrar em contato com você e falar, ah, eu sou aqui do PAG, nós temos uma oferta maravilhosa, muito obrigado, eu não quero sua oferta. Desliga o telefone, tá? Outra coisa é nas redes sociais, tá? Muitas pessoas têm lá grupos de Facebook, grupo de Instagram e aí naqueles Messenger, né? No bate-papo reservado, o bandido ele entra lá com a cabecinha do PAG, com a imagem do cartão PAG, falando que é um funcionário do PAG e que gostaria de ofertar um limite para essa pessoa. E essa pessoa está desesperada para o limite e vai lá e obedece o que o pilantra está falando. E aí pede o CPF, ela informa. Pede o cartão, informa. Pede a data de validade, informa. Pede o dígito verificador, a pessoa informa. E aí você vai cair num verdadeiro golpe, tá? Não aceite pedirem documentos, número de cartão em rede social. Pediu, o cara vai te dar um golpe, tá? Outra coisa, jamais você vai informar seus documentos pessoais também nesses grupos, tá? Tomem cuidado. Se vocês caírem nessa armadilha de grupos de Facebook e Instagram e vocês entrarem de cabeça nisso, vocês vão perder dinheiro com isso. Aqui no canal eu recebo muitas reclamações de pessoas que estão nesses grupos, né? E aí passa no cartão, passa documento, cai na armadilha, tá? Não deixe o tempo ruim cair sobre você. Uma vez você tomando um golpe num cartão, para vocês poderem entrar em contato e justificar o motivo, é difícil. É complicado. Você já viu vários relatos aqui no canal de pessoas que têm o cartão clonado, o cartão sendo usado por terceiros e dá no que dá, tá? Então fica um alerta para vocês, porque está demais, tá? Está chegando mensagem via SMS, mensagem por e-mail, mensagem em Facebook, mensagem em Instagram, tá? E a todo momento. Até em WhatsApp eles estão enviando imagens da imagem do PAG, falando que é um atendente do PAG, um consultor do PAG, para poder ofertar cartão. O PAG não faz esse tipo de trabalho. O site oficial do PAG é www.meupag.com.br, conforme eu estou mostrando aqui no GC, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.